Estamos de volta aqui com 15 minutos de sexta-feira, edição especial, limpando a caixa postal, limpando o e-mail que você vem mandando aqui pra gente. E vamos abrir qualquer um. Ó, a Dine, que tal? Um programa sobre as universidades. O meu nome é Laís Fernandes. Eu passei para jornalismo na mesma faculdade que a sua. PS, adoro as suas sobrancelhas. Assinado Laís Assis de Mesquita. O que você acha disso? Dela adorar tua sobrancelha ou do programa sobre universidade? Das duas coisas. Não e não. Não e não. Tá, então tá, eu vou passar a próxima. Não deve adorar minha sobrancelha nem o programa sobre faculdade. Igor Dinei! Alô, meu presidente! Alô, meu patrono! Pimba! Pimba! Alô, minha TV! Alô, meu povo de casa! Alô, Pará! Tá bonito! Alô, Rio de Janeiro! Alô, Scarmarone! Alô, São Paulo! Alô, Mengão! Eber Dantas, sou de Sampa, mas tenho uma paixão pela cidade de Birigui e seu time Bandeirantes, também conhecido como Leão do Noroeste. Gostaria que falasse seu programa um pouco sobre a cidade e seu time. Eber, meu querido, temos aqui, aliás, sobre Birigui. Sabe alguma coisa de Birigui, meu caro Biofá? Birigui? É. Birigui Towers? Birigui. Birigui. Eu tenho aqui uma coisa realmente impressionante, que foi um presente do colega Paulo Bonfá. É verdade. Que é a chave de Birigui. Das mãos do prefeito. Olha só, entregue pelo prefeito de Birigui, o pessoal do Rock Go. O brasão da cidade e tudo. Agora eu vou falar um negócio seguinte. Se a chave de Birigui é desse tamanho, qual o tamanho da fechadura da cidade, meu amigo? Olha aqui a chave de Birigui, meu. Isso é uma arma, a chave de Birigui. É não? É Birigui, né, meu? Birigui. Bom, uma aqui com a chave de Birigui, Eber. Você, aliás, pode mandar o seu e-mail pra cá no marcelo.adnerrobenitv.com.br e dar o seu lance na chave de Birigui. Quanto você vai pagar pela chave de Birigui? Não sei. Vamos acabar o programa com uma música. E aqui, o e-mail que nos chega é do Heitor Penteado. Heitor Penteado é na rua, por aí. É. Lá em São Paulo. Exatamente. Heitor Penteado. Heitor Penteado fala o seguinte. Ele queria ouvir uma versão qualquer de Jorge Benjor cantando uma letra sem sentido nenhum. Mas isso não é trabalho, porque todas as letras do Jorge Benjor não têm sentido, né? Escada, bicicleta, delicado. E fala então, fala duas palavras que você quer ouvir na música do Jorge Benjor. Duas. Escada e chinelo. Escada e chinelo. Então me dá o violão aí. Por favor. Vamos tentar fazer uma música com escada e chinelo, do Jorge Benjor. Assim, ó. Ai, 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 olha a escada, ela tá em cima do chinelo, que é pra compensar, porque está frouxo aquele elo. Vai, meu garoto, e tira essa escada de cima do chinelo, porque o mundo assim vai ficando bem mais belo, mais belo, o mais belo, o mais belo. E esse violão tem várias cordas pra você tocar meu bem e me oferecer várias melodias e de noite fazer neném. Eu quero mais, com uma no biofá, continuar no quarto vai ser demais. E esses dois tem um futuro pra conseguir. E é isso, aí que eu quero é isso. Aí no backing vocal, com a chave de biriqui. Que fechadura é essa aí? Se for feita de açaí, dá pra meter a chave então. E vai passar nessa situação. O Jorge Benjor só para quando alguém dá um tiro nele. E eu vou ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, aqui. Olha o câmera, ele está se aproximando da minha mão, mas ele quer a finalização. Se você não me bater, eu não paro de cantar. Me bate na ca... Boa noite. Ainda bem que tu parou antes, hein? Foi ferrado. E aí, cara, curtiu? Curtiu chegar aí? Conta pra mim, como é que é essa experiência pra você? Fala aí. Cara, eu curti chegar aqui. Sua aí pra caralho. Sua muito, né? É aquela coisa, né? É tranquilo, cara. É chegar e falar, né? Chegar e falar. Não, porque é fácil, né? Contigo também o negócio flui, né? É verdade. Agora, chega aí quando você quiser. Tô dentro. Vai ser muito bem recebido. É só tocar a campainha, traz o pessoal aí. Pode dizer uma galera? Eu vi que tem espaço com um churrasquinho aqui atrás. Fazer uma festa aqui no apartamento, cara. Tipo rave? Tipo rave? Tipo rave? Tipo rave? Tipo rave? Tipo rave? Tipo rave?